Granola. Quem aqui consome granola? Quem come granola, gente? Granola. Primeira armadilha do seu emagrecimento. A tal da granola. Eu, praticamente, adoro granola. Mas, muito cuidado. Quando você pega granola, por que granola é uma armadilha? A maioria das granolas que vocês compram contém açúcar. Olha lá. Ai, mas é o açúcar mascavo. Problema. Vai aumentar a insulina da mesma forma. O índice glicêmico é alto da mesma forma. Vai virar glicose no seu sangue da mesma forma. Ah, doutor Renan, mas eu compro a granola sem açúcar. Problema também. Sabe por quê? Porque, independente se a granola é com ou sem açúcar, ela vai ter ali flocos de arroz. Sabe o que é crocantinho? É flocos de arroz. Se você acha que o arroz branco já causa pico de insulina, tem um índice glicêmico alto, imagina o flocos de arroz. No processo de fazer aquele flocos, aquele crocante, que você desidrata, tem alguns que são até fritos, outros são assados, aquilo ali aumenta o índice glicêmico do arroz. Mas ele acaba se tornando mais engordativo. Eles contém também flocos de milho. Contém aqueles amarelinhos, tipo esses cereais que você compra. Então tem flocos de milho, flocos de arroz. Aí vai ter muita caloria ali dentro, agregada. Eles colocam às vezes umas frutinhas cristalizadas, colocam açúcar ali dentro. Quando você consome um produto desse, olha a quantidade de carboidrato que absorve rápido que você está consumindo. Então o grande problema das granolas é, elas têm uma densidade, elas são calóricas. Você não pode consumir mais de uma colher de sopa rasa, você que está buscando emagrecimento. Porque se você coloca, vou colocar três colheres de sopa, coloca três colheres de sopa, vai bater, dependendo do tipo de granola, 200 calorias. Se você tem que fazer uma dieta em torno de mil, mil e cem, mil e duzentos calorias para emagrecer, e com três colheres de granola, você bateu 200, 300 calorias, gente, é quase um pouco menos de um terço da sua caloria só com essas granolas. Então muito cuidado, então muito cuidado com granola. Agora você fala assim, doutor Renan, é, aí é essas granolas, né? Primeiro, caloria, vai absorver rápido e causa pico de insulina. Insulina é o hormônio que sobe quando você come carboidratos, açúcar, massas, espécies, biscoces, bolachas. E quando a insulina sobe muito, te engorda, sem você precisar comer para isso, sem você precisar comer para isso. Então muito cuidado com esse tipo de granola, vai afetar a sua base hormonal metabólica. Eu vejo todo mundo comprando adoidado. Aí você fala, doutor Renan, mas eu compro uma granola low carb. Parabéns. Vai ser melhor em relação à questão de carboidrato. Mas não se esqueçam, se a granola é low carb, ela tem que ter oleaginosas, ela tem que ter sementes. Aí eles vão colocar coco, um monte de amendoim, um monte de castanha, de caju. Eles vão colocar um monte de semente. Eles vão colocar tudo que é sementes e oleaginosas para compensar a falta do carboidrato. Porque a aveia dá o volume ali dentro. Aqueles flocos de arroz, flocos de milho que dá o volume ali dentro. Então quando você pega uma granola low carb, ela é muito mais calórica. Mas muito mais calórica. É gostosa. Não estou falando que não pode ser colocada. Pode com muito cuidado. Então quando você consome uma granola, ah, é low carb. Então pode comer. É só semente, é só fibras. Não é. Não é que fique muito claro. A carga de calorias de uma granola dessa é absurda. Aí passam lá para você na sua dieta, três castanhas de caju como lanche. Aí você fala, ah, vou comer granola. No tanto que você colou de granola, equivale a 15 castanhas de caju em questão de calorias, dependendo do que for composto essa granola. E aí você extrapola na quantidade de gordura. Isso pode complicar a estratégia da sua dieta. E você está consumindo muito mais caloria. Então granola é uma armadilha para muitas pessoas. Você quer emagrecer? É recomendado. Eu prefiro que você utilize sementes. Ah, compra linhaça, compra chia, sabe? O farelo de aveia. Coloca esses componentes como fonte de fibra para te dar saciedade, ao invés de você utilizar sempre as granolas. Não estou falando que não pode comer, mas eu quero que você entenda os cuidados que você tem que ter.